Olá meus amigos tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para Chapecó na casa dessa guria que eu admiro demais. Eu que te admiro muito, sou tua fã. Célie Bursói, minha inspiração. Obrigada pelo convite, para mim é um prazer imenso estar aqui. Para mim é uma honra te receber aqui. Tomemos um churrasco do meio-dia, agora estamos tocando umas gaitas. Isso aí, fazendo umas músicas para lado especial para vocês. Vamos de música? Bele gaita, gaiteira! E aí 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 É isso aí galera, espero que tenham gostado do vídeo, foi gravado com muito carinho para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e enviar para os seus amigos. Compartilhem bastante galera, se inscrevam no canal da Angela, que é muito talentosa, sou muito fã dela. Muito obrigada, eu sou sua fã. Obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho